Din, din. Você, Mari. Quantos? Trezentos? Mil reais. Trezentos mil reais. Trezentos reais. Trezentos reais pra vocês no cofre hoje, gente. Ai, meu Deus do céu. Oferecimento. Lojas Mariano. Onde você encontra... Contra de tudo. Tudo pra sua festa junina, aquela cesta maravilhosa pro Dia dos Namorados, sem tirar tudo pra sua casa, né, Israel? Viu? Lá mesmo. Lojas Mariano. Lojas Mariano. Trezentos... Ô, Israel, não, antes... Vamos. Sem palhaçada. Esquenta essa mão aí. O que eu tenho a ver com a minha mão? Tira a mão do seu bolso, porque seu bolso tá cheio de dinheiro. O que eu tenho a ver com a minha mão? Se é o povo de casa que faz o palpite. Nós já temos dois dígitos, certo? Dois. Duas dicas. E quais são? Zero. É o primeiro dígito. E o segundo? Nove. Nove. Zero, nove. Então só faltam dois dígitos pra você. E eu já vou começar escolhendo a Caroline Medeiros Bueno, final do telefone. É, ué, Caroline... É, tá certo, final. Você falou não? Não, eu falei final. Ah, tá. Por ele que falou não. Tá vendo, ó. Já começou. Caroline Medeiros Bueno, 648, é o final do bairro dela. Não, do telefone. Do telefone. Isso, o bairro é o NU. NU. Isso. A senha. 0935. Agora. Pronto? Tô. Podemos? Sim. Zero. Ai. Nove. Ai. Três. Oi. Cinco. Foi. Atenção. Jesus. Não. Carol, te ajudei. 0935 não é. Já anotem aí, viu? Pra vocês não esquecerem. Vamos lá. O segundo escolhido, Marcelo Caleron Madeira. Marcelo. Final do telefone, 6882. Ele que mora no Jardim Carandá. Palpitou 0531. Ai, não dá, né? Tem que digitar. Não, vamos escolher outro. 09, Marcelo. Não dá. Que coisa, viu? É, Marcelo. Não tá querendo. O Marcelo tá com dinheiro, é por isso que ele não quer. É? Tá com dinheiro, tá rico, não quer prestar um pau não. É? Vamos lá. Jesus cuida de mim. Amém. 0265. NU. 0820. Desse jeito, nem Jesus desse jeito, né? Você não faz a página. Troca a página aí, vai aí. Muda a página aí que eu vou escolher outra pessoa. Ai, vai. Marcelo Caleron. De novo? Não é isso aqui, ó? Madeu? Isso, vai. 0965. Agora aprendeu, né, Marcelo? 0965, sem delongas. Ai. Ai. Zero. Ai. Nove. Foi. Meia. Agora. É meia ou é cinco? Cinco. Ah, cinco. Atenção. Ei. Não foi, Marcelo. Jesus, cuida de mim. Jesus, cuida de mim. É, porque olha, tem outro Jesus ali, ó. Jesus, cuida de mim. 0452. Não dá. Vai, vamos lá. Regina Bernardinho, certo? Regina, tem participado muito. 0835. Bairro Nú. 0992. Data de aniversário, isso aí. 0992. Mês 9 de 1992. Vamos lá. Zero. Ai. Nove. Ai. Outra vez o nove. Foi. Dois. Jesus. Atenção. Paga a luz. Tá difícil, né, Israel? Acumulou, né, diretor? Tá difícil, porque a semana tá começando, Israel não ajuda. Acumulou de novo, tá, Xuxuzinho? 320. Qual que foi o maior do cofre que nós presenteamos? 500 reais. Errou. 500 e... 520. E 20. Já está a 300. E 20. Ah, e 20. 320. E 20. Me dê, papai. Me dê, pai, me dê. Me dê, papai.